Muito tem se falado hoje em dia sobre eficácia e segurança de vacina e às vezes é difícil entender a diferença desses dois pontos. Então precisa ficar muito claro o seguinte aspecto. Eficácia é o quanto a vacina funciona. Funciona para prevenir a infecção do vírus ou também para prevenir de formas graves da doença. Essa eficácia é calculada quando a gente compara as pessoas que tomaram a vacina versus as pessoas que tomaram placebo em um estudo clínico. E ao final se faz um cálculo de percentual de eficácia, que para a Anvisa é no mínimo 50% para a vacina ser considerada aprovada. Já no caso da segurança, a segurança é o quanto uma vacina pode causar danos ou causar mal as pessoas. E principalmente nesse momento em que muitas pessoas vão ser vacinadas, as pessoas querem saber o quanto essa vacina pode causar algum risco. Essa segurança é observada durante todos os estudos que são conduzidos para a vacina. E ao final o que se percebe é se quantas reações adversas acontecem, quais reações adversas, se pode acontecer febre, se pode acontecer algum outro caso de alergia, algum caso grave. Tudo isso ao final vira o que a gente chama de segurança. Tanto a eficácia quanto a segurança, ao final tem que ser realmente comprovadas pela Anvisa para que a vacina possa ser utilizada pela população.